Estrela da Manhã Se bora! Meu coração é teu Não quer te perder Quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Se você for embora? Estrela da Manhã Nasci para ser teu guia Viver o seu amor É tudo que eu queria Ai coração Ai 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 coração Meu coração é teu Não quer te perder Não quer te perder Quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer Pra não sofrer Se você for embora Estrela da Manhã Assim para ser teu guia Viver o seu amor É tudo que eu queria Ai coração Ai 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 coração Meu coração é teu Não quer te perder Não quer te perder Ai 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 coração 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 Chobo, Chobo, Chobo Tchau, tchau.